Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje saímos mais uma vez às ruas de Abeiro para pôr um sorriso na cara dos abeirenses. Venham comigo. Sabe por que é que não há pessoas bonitas no litoral? Não. Porque a beleza está no interior. O que é que achou aqui da minha prestação? Achei rebuscada. Em que sentido? Na piada. E acha que tem futuro na comédia? Talvez, acho que tens de complicar um bocadinho mais. O que é que faltou aqui? Estás a fazer perguntas muito difíceis. Talhar faltam mais piadas. Ok, ok. Agradeço. Obrigado. E depois de uma resposta que o protagonista não estava nada à espera, decidimos acrescentar mais algumas piadas. E sim, finalmente, pôr um sorriso na cara destas pessoas. Porquê é que no litoral não há pessoas bonitas? Pá, estão todos velhos, mano. Do Bieste Londres, não sei bem. Eu, na minha opinião, eles não estão bonitos porque estão todos dentados, mano. Estão numa adentos, não há nada, meu. No litoral não há... Olha, vida e danha nova, eles estavam todos... Era tudo velho. Não há gente bonita, meu. Bonita e cá cá em Aveiro. Pode ser uma coisa da faixa etária, pode ser, pode ser. Não, só o conserva também não é. Não, é uma resposta lógica, mas não é verdadeira. Está bem. Porque a beleza está no interior. Hã? Porque a beleza está no interior. Depois está, gaja, olha, está-te a comer aí. Aí já ganhates, meu. A beleza está no interior, depois está. Eu como venho do interior, está aqui a prova. Porquê é que não há pessoas bonitas no litoral? Não, porquê? Porque a beleza está no interior. Está, está, diga. Gostei dessa piada, gostei, gostei. Essa é fixe. Porquê é que não há pessoas bonitas no litoral? Alguém sabe? Não sei. Não faço ideia. Porque a beleza está no interior. Eu ia pensar que ela assim. Era pensar isso sequer. Vocês estão a par dos filmes da Marvel? Estamos, estamos, estamos. Conhecem o Thor, certo? O Thor. O Thor, por acaso, conhece. O gajo do martelo, não é? Exato. Vejo muitas vezes. Muita martelada. Muita martelada. Sabe o que é que ele usa no inverno? Não, diz-me tu. Um cobertor. Mas porquê? O martelo não chega. Não, não chega. Não dá para tapar o frio. Conheces os filmes da Marvel? Cinco vezes. Sabes quem é o Thor? Sim. Sabes o que é que ele usa no inverno? Um cobertor. Um cobertor. Sim. Está fixe, está fixe. Está fixe. A primeira eu gostei. Vai, vai, está deitar a fixe. Vocês são fãs da Marvel? Ou costumam acompanhar? Conhecem? Sabem quem é o Thor? Sim. Ok. O que é que ele usa no inverno? Alguém sabe? Eu quero acertar uma. Posso tentar. O cabelo. O próprio cabelo. Está fixe, está ali com ele, não é? Pois. Não sei. Não sei lá. Um cobertor. O que é que é uma estrela sozinha? É a Mariana? É quase. É quase. É para onde diz o meu? Hã? Uma estrela carente. Yes. Uma estrela carente. Uma estrela sozinha. Não, não é. Não é. Uma coisa não implica a outra, não é? Ela vai sozinha, está a voar. Está a voar, está carente. Ela está na vida dela, pode ir ter com alguém. Sabes lá, se ela não vai ter com alguém. Está ali igual, está carente. Sabes lá, está carente o quê? Pai. Pai. O que é que é uma estrela sozinha? Não sei. É uma estrela carente. Carente. Vê-se também, vê-se-te é parecido. O que é que é uma estrela sozinha? Não cometa. Eu já ouvi esta. Não. Tenho a certeza que... É uma estrela solitária. Pronto, é uma resposta certa, mas não. Não. Estrela sozinha não é cadente. Vai ser com aquela coisa disso. É uma estrela carente. Carente. Estava com água. Está um trocadilho com cadente. Preparados? Sentem-se, é melhor. No YouTube. A RTP não aceitou o projeto, por isso. Vai para o YouTube, só. Ah, vai para o YouTube. Dá-lhe aqui uma gordita. Vai. Como é que se mata uma planta? Água a mais. Como é que se mata? Também pode ser, também pode ser. Ou água a menos. Ou cerveja. Também. Ou aguardem. Ou calcala. Também. Como é que se mata uma planta? Foda-se, é uma pergunta de merda, não é isso? Isto é fácil, isto é fácil. Isto é fácil? Isto é fácil. Ah, é mais fácil, eu tenho aqui. Não, impossível que seja mais fácil. É calcala, não é? É calcala. Eu também estava a falar de calcala. É calcala, não é? Eu acho que calcala... Água mais. Ou água menos, também, mas é... Epá. Como é que se mata... Espera aí, vamos esperar aí que estes gajos são a racha nesta merda. Como é que se mata uma planta? Como é que se mata uma planta? Mas agricultor, tu sabes, caralho. É agricultor, é água a mais. Ou água a menos. Como é que é? Faço-lhe a folha. Não chegou lá. Eu cheguei. Quase. Estou ridículo. Claro. Como é que se mata uma planta? Eu não sei, eu vou estragar uma suja. Não, podes dizer. Como é que se mata uma planta? Só não lhe dá água. Tá. É uma resposta justa, mas não é essa. Qual é? Faço-lhe a folha. Faço-lhe a... Já, faço-lhe a folha. Já. Pronto. Como é que se mata uma planta? Andamos a treinar homicidas, portanto. É bom, é bom. Como é que se mata uma planta? Uma planta. Eu adoro que são coisas boas, óbvias. Pois é, mas não vai saber. Sei lá. Tentem. Não lhe deitas água. Também pode ser, mas não. Pois mesmo, portanto tem a ver um trocadilho engraçado para isso. Só que eu os pensava-lhe o tempo. É, tens que dizer. Faço-lhe a folha. Era isso a realidade. Era isso a realidade. Estupida. Porquê que o cabide não tem namorada? Porquê que o cabide não tem namorada? É sério, irmão. Fazer soltar-lhe a brincar comigo. Porque é solteiro, mano. Não é? Porque é solteiro. Porque é solteiro. Só pode ser. Porque é que o cabide não tem namorada? Eu nem estou a perguntar. Porque é que o cabide não tem namorada? Porque é solteiro. É porque é solteiro, irmão. Só dá para um. Só dá para um. É isso? Não. 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 Até que ser. São respostas plausíveis, mas não é. O cabide não tem namorada. Pensa na palavra. Que estes gachos são frios nestas merdas. Cabide. Cabide. Cabide não tem namorada. Não cabe mais ninguém. Não cabe. Porque não cabe. Não cabe. Não cabe. Não cabe. É, não é? Não. Não. Porque deixam-no sempre pendurado. Mas não chega lá assim, men. É assim não vale. Tu tens de dar uma dica só. É assim não vale. É de caras. É de caras. É de caras. Porquê que o cabide não tem namorada? Sabes quem é um cabide? Sim. Porquê que o cabide não tem namorada? Porque guarda a roupa. Não. Porquê? Porque o deixam sempre pendurado. Jesus. Que ele não ouviu. Porquê ele deixam sempre pendurado? Porquê que o cabide não tem namorada? Acho que eu já ouvi este. Eu já ouvi essa em algum lado. Mas eu esta não ouvia. Este é impossível. Porquê que o cabide não tem namorada? Porque fui eu que a escrevi. Ah, foi só que a escrevi. Falta-lhe a camisa. Olha. Era boa. Essa era boa. Não. Porque o deixam sempre pendurado. Estás a ver? Oh, é. Sou muito boa. Porquê que o pescador foi preso? Foda-se. Vocês escolhem-me perguntas de merda, não. Porquê que o pescador foi preso? Porquê que o pescador foi preso? Ah, mas então dá lá uma pista, mano. Foda-se, pelo amor de Deus. O gajo do gajo chega lá. Porquê que o pescador foi preso? Tem a ver com a pesca. Tem a ver com a pesca. Tem a ver com a pesca? Esqueceu-se do engodo. Porquê que o pescador foi preso? Não, não esqueça-lhe do engodo. Eu sou pescador e não chego lá. Porque deu o car, não é? Não. Eu devia ter sabido mesmo. Eu devia ter assaltado o meu, mas não. Porquê que o pescador foi preso? Porque ficou preso na rede, será? Não, também é. Olha, era uma boa piada, mas não. Porquê que o pescador foi preso? Não sei. Porque deu o car, não é? Porque deu o car... Pronto, e esta é a última que tem a ver aqui com a nossa situação geográfica, não é? É a abeira, o mar. Porquê que o pescador foi preso? Pescou lá. Não. Não molheçam. Não sei nada a ver, mas são coisas estúpidas. São engraçadas, mas é estúpido. Chegam lá? Não, não. Chegamos. Porquê que deu o car, não é? Não, não. E ele estava lá mesmo. O que é que acharam? Acham que tem um futuro na comédia? Tens. Acho que sim. Para mim, continua no rumo que tu vais. Papás também todas aqui. Tirando a primeira piada, as outras fui eu que escrevi. O que é que achaste, sinceramente? Foram fixe, foram fixe. Tipo, tem, como é que se diz? Tem lógica. Tipo, lógica e duplo sentido. Olha, ainda bem gostaste. Obrigado. O que é que acharam? Realmente, sinceramente. O que é que acharam? É muito engraçado. Está a ter só para fazer um bom pé? Obrigado. É o maior sucesso. Obrigado. E vejam depois. Um breve a estar no ar. Obrigado. Obrigada. Até a próxima. Tchau. E o que é que o peixe diz à peixa? O que é que o peixe diz à peixa? Estou apaixonado. E o que é que a peixa diz ao peixe? Essa já não sei. Anda cá. Não tens peixota para mim. Está bom, está bom. Olha aí, tá bom. Vai, amigas, é isso, tá? É isso.